Rogério Ceni corre enorme risco de demissão do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre Alexandre Pato, que pode ser contratado especialmente se o Ceni sair. Preciso te atualizar sobre o Flamengo e a chance de Pedro ir parar no Nottingham Forest da Inglaterra. Tudo sobre a primeira assinatura de contrato de Messinho no Palmeiras. Esse menino é tratado como a maior promessa de todos os tempos do Verdão. Falo ainda sobre o Corinthians, o autor do primeiro gol do Campeonato Brasileiro pelo Timão. É super valorizado internamente para completar a chance de o Vasco se reforçar com o jogador que foi destaque em confronto contra o Corinthians nos últimos dias. Preciso te atualizar sobre o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem o like e se inscrevam no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasileiro que sempre traz as melhores cotações para vocês. Quero dar os meus palpites para jogos super importantes nessa terça-feira. A gente tem, por exemplo, na Liga dos Campeões, Napoli e Milan. Para mim o Napoli vence. Tem ainda Chelsea e Real Madrid. Vitória ou empate do Real Madrid. Esses são os meus palpites para a Champions. Já na Libertadores da América, três brasileiros em ação. Inter e metropolitanos. Vou comentar esse jogo pelo Paramount Plus. Para mim dá Inter. Fluminense Strongest. O Flú é super favorito. Tem ainda Atlético Paranense e Atlético Mineiro. Um baita jogo. Talvez o mais importante de toda a fase de grupos. Para mim dá empate. E você que pensa sobre todos esses jogos, estou curioso para saber seus palpites. Para participar é super simples. É só pegar o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro na Brasileiro e não esqueça de usar o código NICOLA150 para ter 150% de bônus no valor do seu depósito até R$ 2.000. Fica fora dessa. Vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a seleção brasileira sub-17 que está classificada para o Mundial da Categoria. Nessa segunda-feira o Brasil empatou em 2x2 com o Equador. O time da casa, seleção brasileira, chegou a estar perdendo por 2x0. Com o resultado de igualdade, chegou a 7 pontos. Assim como o Equador e a Argentina. As três seleções estão asseguradas no Mundial. Quero contar também sobre um lateral esquerdo chamado Iker Julian. Ele é belga, naturalizado brasileiro. Foi recentemente contratado pelo SCA Brasil do Edmilson. Ex-jogador da seleção brasileira e também do Barcelona. Pois esse menino recentemente anulou o filho do Ronaldinho Gaúcho, que foi contratado pelo Barcelona. O SCA e o Barcelona fizeram um amistoso lá na Espanha e houve empate. Lateral esquerdo de 18 anos de idade, que havia sido descoberto por um olheiro brasileiro, o Elia Souza. O menino está vinculado ao SCA Brasil, mas pode acabar se mudando num futuro não muito distante. Até porque chamou demais a atenção de olheiros internacionais nessa mesma viagem, ao longo dessa segunda-feira, foi dele um gol na vitória 2K Brasil contra o Villarreal da Espanha. Bora falar também a respeito de Thiago Escuro. O CEO do Red Bull Bragantino está de saída do clube. Ele acertou nas últimas horas para se tornar diretor esportivo do Mônaco. A transferência vai se dar na metade do ano, ou seja, ele inicia o trabalho no Mônaco a partir da próxima temporada europeia, a partir de julho. Enquanto isso, Red Bull Bragantino começa a buscar um substituto. Quero contar também sobre a Premier League, que divulgou uma lista com os 40 nomes que concorrem à seleção da temporada. Entre esses 40 nomes, tem seis brasileiros, o goleiro Alisson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Thiago Silva, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Gabriel Martinelli. Para completar as duas últimas, quero te falar sobre Lukaku, que não ficará na Inter de Milão. O time italiano já decidiu devolvê-lo ao Chelsea e quem pode chegar para o lugar dele lá na Itália é Roberto Firmino, que está de saída do Liverpool. Já uma TV alemã está assegurando que o Bayern de Munique se arrependeu da contratação de Mané, atacante senegalês que outro dia deu um soco no Sané, depois de um tropeço do time alemão. Para te falar sobre o Corinthians, quero te contar um pouco mais sobre quem é Matheus Araújo, o autor do primeiro gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro, na vitória por 2x1 contra o Cruzeiro, nesse domingo na Neoquímica Arena. Menino que saiu do banco de reservas e tabelou para marcar o primeiro gol do Timão. O Roger Guedes fez 2x0, o Corinthians ainda tomou no finalzinho o gol do Oliveira, de qualquer forma assegurou três pontos importantes. O Matheus Araújo tem 20 anos de idade, contrato até dezembro de 2024, e estreou no time principal do Corinthians em 2021, no mês de maio, num jogo contra o Novo Horizontino, na oportunidade ele tinha 18 anos de idade. Pelo Sub-20 disputou 96 partidas com 23 gols. Pelo Sub-17 jogou bem menos, 19 partidas e 9 gols. Já no time principal, até agora, oito jogos, um gol e mais uma assistência. Jogador contratado do União Barbarense pro Sub-17, chegou a jogar o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, e parece ter bastante futuro. Próxima ideia do Corinthians é estender o contrato do atleta para evitar qualquer risco de perder o Matheus Araújo para outros clubes do Brasil ou do exterior. Por falar em destaque, preciso te atualizar sobre Estevam William, também conhecido como Messinho. Esse menino é tratado como o maior fenômeno de todos os tempos, já revelado pelo Palmeiras. Ouvido João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base, que esse atleta é cotado, num futuro não muito distante, para brigar pelo título de melhor do mundo. João Paulo assegura que nunca trabalhou, nem nos tempos do Vitória, nem nos tempos de Palmeiras, com alguém tão talentoso quanto esse menino, de 15 anos de idade, que completa 16 na próxima segunda-feira. E é aí que vem a notícia, a partir dos 16 anos de idade, ele pode assinar seu primeiro contrato profissional. Você, torcedor palmeirense preocupado, será que ele vai assinar esse primeiro contrato? Não há motivo para preocupação. Já desde o ano passado, um pré-contrato assinado, a partir do momento em que ele completar 16 anos, esse contrato passa a ter validade. O Messinho passa a ganhar no primeiro ano de contrato, 40 mil reais por mês, 50 mil no segundo, 60 mil no terceiro, com alguns aditivos que fazem com que os vencimentos desse garoto sejam ainda maiores. É importante destacar que o Messinho já foi alvo de uma proposta do PSG de 40 milhões de euros. Só para você entender o potencial desse garoto, que é empresariado pelo André Cury, até por isso estreitou relações nos últimos dias com Mike, Rafael Veiga e Dudu, que são alguns dos atletas do André Cury no time principal. O Messinho já tem atuado, treinado com o time de cima e deve passar a ganhar oportunidades com mais frequência no time principal muito em breve, antes havia a necessidade de que ele completasse 16 anos de idade. Se você não o viu jogar, prepare-se, trata-se de um meia-atacante que carrega bola, dribla, tem boa finalização e um enorme futuro pela frente. Quero te falar agora sobre Allan Kardec, o que acontece com o centroavante contratado há 10 meses pelo Galo, mas que até agora nem conseguiu atuar uma única partida como titular. Foram 13 aparições, todas na condição de reserva, isso 5 meses e meio atrás. Em 3 de novembro do ano passado, Kardec precisou passar por uma cirurgia por conta de uma hérnia de disco na coluna. A expectativa é de que entre fevereiro e março ele estivesse à disposição, mas no finalzinho desse período de recuperação ele acabou tendo uma fratura no dorso do pé por estresse. Sem informação sobre um novo problema, não havia sido divulgado e eu consegui informação com uma pessoa próxima ao jogador. Com isso, a estimativa é de que o Kardec esteja à disposição em no máximo um mês. E eu ouvi dessa pessoa próxima ao Kardec que está muito, mas muito, mas muito motivado para voltar e recompensar o torcedor e os dirigentes do Galo por toda essa espera sem gols. Nas 13 partidas todas na condição de reserva, Kardec só conseguiu balançar as redes duas vezes. recentemente foi procurado por Santos, Atlético, Paranense e Vasco e não quis abrir negociações. Ele tem convicção de que ainda vai dar a volta por cima no Galo. Seu contrato no Atlético se encerra em junho de 2024. Hora de falar sobre Rogério Senne, que pode ser demitido nessa terça-feira. Mas, para isso, há necessidade de mais um tropeço do tricolor. O problema é que o adversário é um time venezuelano, Porto Cabelo, que na estreia da Sul-Americana perdeu em casa para o Tolima por 2 a 0. Natural que São Paulo vença e o Rogério Senne respire, embora a situação é bem delicada. Ao longo de toda a segunda-feira, depois da nota oficial da torcida independente, a maior organizada do São Paulo, exigindo a demissão do Rogério, ninguém entre os dirigentes são paulinos se pronunciou ou se posicionou de forma pública. O que eu consegui apurar é que a situação é extremamente delicada para o técnico. Isso porque jogadores, membros da comissão técnica, funcionários e até dirigentes já gostariam de ver a saída do Rogério Senne há bastante tempo. Só que ele funcionava como um escudo importante para os dirigentes. E a demissão de alguém como o Rogério poderia abalar as estruturas. Isso sem falar da parte financeira, a demissão do Rogério custará dois salários ou mais ou menos R$ 1,6 milhão. Se o São Paulo tropeçar, o Rogério cai. E até com uma vitória que não seja convincente, pode existir um caminho para a sua demissão. Resta saber se Júlio Cazares, Carlos Belmonte e Rui Costa terão coragem para essa decisão. Importante lembrar que Alexandre Pato, que está louco de vontade de jogar no São Paulo e aceita um contrato de risco com salário baixo e o restante atrelado a participações e gols, só não foi contratado ainda pelo São Paulo por causa do Rogério Ceni. O Pato quer ficar no tricolor, os dirigentes querem a contratação do Pato. Ele está praticamente recuperado de uma cirurgia no joelho. O Rogério Ceni é quem resiste. Como existe a possibilidade de o Ceni cair, os caras deixaram o Pato de sobreaviso. Se o Rogério cair, é natural que no momento seguinte ele seja registrado e anunciado como reforço, mas a pressa. Até porque a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra nessa quinta-feira. Bora falar sobre o Vasco, que depois de contratar Gabriel Carabarral, meia atacante, que pertence ao Santos, está de olho em outro atleta. Dessa vez, para função de volante, trata-se de Paulo Roberto, pelo menos o que garante o site torcedores.com. Esse jogador, camisa 8, foi muito bem na vitória do Remo por 2 a 0 contra o Corinthians na semana passada pela Copa do Brasil. Volante moderno, cabeça sempre alta, bons passes, capacidade de articular o jogo, além de muito forte na marcação. Paulo Roberto pertence ao Vila Nova de Goiás e está emprestado até novembro ao Remo. Se houver qualquer tipo de negociação, Vasco já sabe que vai precisar gastar algo na casa dos 4 milhões de reais Paulo Roberto, que tem 23 anos de idade. Nem o Vasco, nem o Vila Nova confirmam o interesse no atleta. E há necessidade de acelerar esse processo, até porque a janela de inscrições para transferências de atletas que atuam no Brasil se encerra nessa quinta-feira. Se não houver contratação, o Vasco só vai poder inscrever novos atletas a partir de 3 de julho. Para arrematar, se houver de fato a transferência, o Remo vai ter direito a 20% do valor do negócio. É isso que está combinado no empréstimo entre o Remo e o Vila Nova como uma espécie de taxa de vitrine. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, mas especificamente sobre Pedro, que andou irritado durante o fim de semana por ter sido reserva na vitória por 3x0 contra o Curitiba. O Pedro até sai do banco e consegue balançar as redes no finalzinho do jogo. Pois bem, lá na Inglaterra surgiu a notícia de que ele interessa ao Nottingham Forest, mesmo clube que recentemente contratou Scarpa e Danilo, ambos do Palmeiras. Mas, só vai haver qualquer possibilidade de proposta oficial ao Flamengo se o Nottingham Forest se mantiver na primeira divisão do campeonato inglês. Nesse momento, na zona do rebaixamento, embora o primeiro time fora dos E3 seja o Everton com os mesmos 27 pontos, o Everton leva vantagem no saldo de gols. Restam sete rodadas até o fim do campeonato inglês e o Nottingham Forest vai precisar se manter na primeira divisão para ter potencial financeiro para fazer uma oferta para o rubro negro. Pedro, que na atual temporada tem 15 gols e 3 assistências em 17 jogos, titular absoluto, na minha opinião, e melhor jogador do rubro negro ao lado do Ayrton Lucas. Entre o Pedro e o Gabigol, hoje, eu ficaria com o Pedro embora o mais inteligente seja colocar os dois para atuar juntos, certo? Só para completar, o Pedro valorizado depois de ter sido convocado para a Copa do Mundo pela seleção brasileira, chegou ao rubro negro ao custo de 14 milhões de euros, duvido que saia por menos de 18 milhões de euros. E você, quanto cobraria para liberar o Pedro? Use o espaço para comentários, opine, não esqueça de deixar like, de me seguir por aqui, de compartilhar o vídeo, enfim, a gente volta à tarde com mais um vídeo e um pouquinho mais à noite com o programa do Nicola. Um abraço para vocês, boa terça, tchau! Tchau!